Helena encontrou um grande amor quando conheceu a Tílio. Você acredita em amor à primeira vista? Sua filha, Maria Eduarda, também estava apaixonada por Marcelo. Ai mãe, eu sou a pessoa mais feliz do meu mundo. A mãe tinha uma grande rival pelo caminho, Branca Letícia. A Branca não tem nada a ver com a minha vida. Ela gosta de você. A filha tinha uma forte concorrente, Laura. E cedo ou mais tarde, a gente não vai ficar junto. Só que uma grande coincidência uniu ainda mais esses casais. Me sinto até ridícula, ficando grávida agora ao mesmo tempo que a minha filha, que é uma jovem recém-casada. Mas Helena teve que tomar uma decisão que mudou o rumo de suas vidas. Você não vai avisar ninguém antes de trocarmos os bebês. Eduarda vai ficar com a vida viva. Uma decisão tomada por amor. Segunda, esse clássico inesquecível está de volta em Vale a Pena Ver de Novo.